Bom dia, alunos do sétimo ano, professor Esfilassi, tudo bem? Esse aqui agora vai ser a leitura que nós vamos fazer do material que enviei para vocês para trabalhar do dia 10 de maio ao 25 de maio. Então nós temos aqui o texto sobre o dia e a noite. Eu coloquei na frente aqui essas seis perguntas, que são muito fáceis de responder, contanto que você siga aquilo que eu já estou te ensinando faz tempo. Você vai ler o texto, entender o texto, refletir sobre o texto para poder responder cada uma dessas seis questões aí. Feito isso no seu caderno, na parte de ciências, você vai lá, tira uma foto, envia para esse e-mail, né, ou coloca lá no GSA, certo? E aí, quem não tiver como fazer isso, quem não tiver como tirar a foto e enviar para o e-mail, deixa no caderno, que isso será tudo olhado depois que nós voltarmos para a aula presencial. Certo? Então vamos lá, vamos começar, vamos ler junto o texto para ajudar vocês depois a fazerem, a responderem a essas perguntas aqui. Então vamos. Orientando-se pelo céu. Olha como é importante aqui o estudo de história para poder entender essa relação com ciências. E algumas, alguns desses registros têm mais de 3 mil anos, tá? Então, esses registros do céu, eles eram utilizados nas práticas agrícolas para determinar os períodos do ano com mais ou menos chuvas e, dessa forma, prever as melhores épocas para o plantio ou para a colheita de determinada cultura. A marcação do tempo foi essencial para organizar as atividades cotidianas e possibilitar o desenvolvimento das civilizações. Ao longo do tempo e das diversas observações registradas, essas civilizações puderam propor calendários cada vez mais acurados, quer dizer, cada vez mais de acordo com o planeta, com os movimentos que nós temos do planeta no nosso sistema solar, em volta do Sol, conforme nós vamos ver. Certo? Então, esses calendários, né, cada vez mais perfeitos. Os chineses, por exemplo, já usavam vários séculos antes de Cristo um calendário de 365 dias, como que nós utilizamos atualmente. Então, eles tinham uma noção, eles observavam demais o Sol, a Lua, né, o movimento da Terra, as mudanças do planeta para poder fazer esse calendário, tudo baseado em observação. Observação, imagina, antes séculos antes de Cristo, tá? Então, era tudo na base de observação, não existia equipamentos como nós temos hoje, né, nem um parecido. Então, a observação de fenômenos periódicos, né, foi como eu disse agora há pouco, como o dia e a noite, possibilitou que alguns pontos de referência fossem definidos, como o sistema de coordenadas dos pontos cardeais. Os pontos leste, oeste, norte e sul podem ser determinados com as observações do movimento que o Sol faz no céu e com o auxílio de um gnomon astronômico, que nós vamos ver depois. A linha imaginária traçada sobre a superfície terrestre, que a separa equitativamente em dois hemisférios, o que é equitativamente? Equita ligada igual, né, ou seja, dois hemisférios separam dois hemisférios iguais, né, o norte e o sul, que nem vocês têm aqui embaixo. Nós temos aqui a linha do Equador, que divide o planeta em dois hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul, tá? Há várias linhas imaginárias que são paralelas à linha do Equador, que elas vão determinar as linhas da latitude. Isso vocês vão ver melhor em geografia, ou já viram, né? Perpendicularmente, as linhas paralelas... Perpendicularmente, as linhas paralelas, quer dizer, perpendicular, né? Tá aqui a linha, perpendicular tá aqui. Então, perpendicularmente às linhas paralelas, nós temos os meridianos, que por sua vez determinam as linhas de longitude. Ao meridiano principal, damos o nome de meridiano de Greenwich, que é esse, que corta também o planeta no meio, só que nesse sentido aqui. Esse é o meridiano de Greenwich, o qual divide o globo e o hemisfério ocidental, que é o que tá à esquerda, e o oriental, que está à direita. Tomando-se por base esse sistema de coordenadas, é possível marcar qualquer ponto do globo de forma precisa. E esse sistema de coordenadas é a base de localização do GPS, que é o sistema de posicionamento global, né? Que GPS é a sigla em inglês. GPS significa Global Position System. Tá? Então, a partir disso, então esse GPS que você tem no seu celular, ele funciona baseado em satélites que te localizam a partir dessas coordenadas que nós temos ligadas aí às latitudes e longitudes. Mas isso é uma coisa que você verá melhor em geografia. Tá? Continuando. O movimento de rotação. Então, os planetas, os satélites e o Sol, que é uma estrela, eles apresentam um movimento em torno de si mesmos. Ou seja, eles giram ao redor de um eixo imaginário. E esse movimento, ele é chamado de rotação. Então, até aqui nós temos esse eixo, ele é imaginário porque você não consegue ver. Ele cruza o planeta de polo a polo, polo norte e polo sul, tá? E ele gira no sentido anti-horário. Nós vamos ver isso. Então, o eixo de rotação da Terra, ela é uma linha imaginária que passa pelos pontos norte e sul e atravessa o centro do planeta. O sentido de movimentação da rotação do nosso planeta, ele é anti-horário. Ou seja, ele gira ao contrário do que giram os ponteiros de um relógio. Certo? Relógio analógico, né? Aquele que tem ponteirinho. Ou seja, o sentido anti-horário é de oeste para o leste, para um observador que estiver sobrevoando o polo norte. Então, o intervalo de tempo que o planeta leva para dar uma volta completa em torno do seu eixo de rotação é de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Mas convencionou-se chamar, então, o dia terrestre, que tem, então, 24 horas. Então, na verdade, o dia não tem 24 ondas precisamente. Essa hora é 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. E com o passar dos anos, isso vai sendo depois corrigido. Então, esse intervalo de tempo, ele é marcado considerando que um ponto qualquer sobre o meridiano terrestre execute uma rotação completa, ou seja, de 360 graus, em relação a uma estrela muito distante. Chama-se esse tempo de dia sideral, ou seja, dia que pertence às estrelas. Desculpa. Porém, em relação à estrela mais próxima de nós, que é o Sol, marcamos o que chamamos de dia solar para aquela localidade. Então, como consequência do movimento de rotação da Terra, nós temos o dia e a noite. Sendo o dia o período em que uma região da superfície terrestre recebe a luz solar. E a noite, o período não iluminado pelo Sol. Então, você pode ver ali, você tem representado aí, nessa figura, o planeta. Você percebe que o planeta, ele é inclinado. Ele tem o eixo de rotação da Terra, mostrando o sentido anti-horário que ele faz. E você percebe que a luz, o Sol, ele está do lado esquerdo. Então, o Sol, ele está do lado de cá. Então, ele está jogando a luz para cá, então só está iluminando metade do planeta. Então, essa parte que está sendo iluminada é o dia. E a parte que está no escuro é a noite. Só que como o planeta tem o movimento de rotação, todo o planeta acaba sendo iluminado. Porque ele acaba girando. E aí, a luz acaba atingindo todas as partes do planeta. Certo? De uma forma ou de outra. Porque tem lugares como os polos, que o dia dura seis meses. Ou seja, são seis meses no escuro e seis meses com luz. É bem complicado. Quanto mais você vai chegando perto dos polos, vai acontecendo isso. Tudo bem? Então, dependendo da latitude da Terra em que se está, os dias e a noite, foi como eu disse agora, tem diferentes durações ao longo do ano, de acordo com as estações. Isso ocorre porque o eixo da Terra é inclinado em relação ao plano da órbita. E os períodos de iluminação dos dois hemisférios são diferentes. Os outros astros, que também apresentam movimentos de rotação, dão voltas em torno dos próprios eixos em intervalos diferentes. E por isso, os dias solares têm duração distinta em cada um deles. Certo? Agora, o outro movimento é o movimento de translação. O que é isso? A translação terrestre, ou seja, a translação do planeta Terra, é o movimento que o planeta descreve ao redor do Sol e dura aproximadamente 365 dias. A trajetória descrita pela Terra durante o movimento de translação é uma órbita elíptica tão suave que se pode considerá-la praticamente circular. Então, a gente está dizendo que esse movimento, esse percurso que a gente chama de órbita, ela não é completamente redonda. Ela é elíptica, está vendo? Ela tem uma estrutura elíptica, mas acaba sendo considerada um movimento circular. Mas tem também o plano. O plano que contém essa trajetória da órbita da Terra é denominado de plano da eclíptica, que está aqui, parece essa tábua aqui, azul, chamado plano da eclíptica. E o movimento de translação, assim como o movimento de rotação, também ocorre no sentido anti-horário, ou seja, no sentido contrário aos relógios, aos ponteiros de U, relógio analógico. Então, você pode observar no desenho embaixo, lembrando que não está representando o tamanho correto, porque o Sol é muitas, 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 muitas vezes maior que a Terra. A Terra é muito pequena perto do Sol. Então, essa representação é só para você ter uma ideia da localização. Então, está aqui a Terra girando sentido anti-horário em volta do Sol. E olha aqui, ao mesmo tempo que faz esse movimento em volta do Sol, a Terra continua fazendo um movimento de rotação do dia e da noite. Então, como a órbita é praticamente circular, a distância entre o Sol, a Terra, e o Sol, durante o movimento, vai se alterar pouco. Por isso, a distância entre esses astros não é um fator associado à ocorrência de estações do ano, mas sim à inclinação do eixo da rotação da Terra em relação à eclíptica. Essa inclinação de cerca de 23 graus com relação a perpendicular ao plano da órbita faz com que o hemisfério norte e sul sejam iluminados pelo Sol de uma forma desigual. Então, foi o que nós vimos lá, aquela inclinação que o planeta tem. Ele não está reto. Ele é tombadinho, que nem a gente pode ver aqui. Está vendo? Essa linha, se ela estivesse reta aqui, não seria inclinada, mas repara que ela está aqui do lado, meio que na diagonal. Isso é uma inclinação. E isso é que favorece as estações do ano e tudo. Isso, nós paramos ali embaixo de forma desigual. Dessa forma, além de os hemisférios receberem intensidades diferentes de radiação solar ao longo do ano, os períodos iluminados e os períodos não iluminados têm tempos diferentes. Um é mais longo que o outro. Então, durante o movimento de translação, há dois momentos em que ocorre a maior diferença entre o período iluminado e o não iluminado. Esses momentos, que ocorrem nos dias 21 de junho e 21 de dezembro, são os solstícios. Como nós temos aqui na ilustração abaixo, o solstício de dezembro vai marcar o início do verão no hemisfério sul e o início do inverno no hemisfério norte. Por causa dessa inclinação do planeta, nós não temos a mesma estação do ano no hemisfério norte ou no hemisfério sul. É o contrário. Quando é inverno lá, é verão aqui. Quando é inverno aqui, é verão lá. E quando é primavera lá, é outono aqui. E quando é primavera aqui, é outono lá. Tá? Então, é esse contrário em função da inclinação do planeta que favorece essa diferente intensidade de luz que cada hemisfério vai receber. Tá? Então, ó... Então, o solstício de dezembro a gente já viu. Agora, o solstício de junho, que tá chegando aí, né? Ele marca o início do intervalo no hemisfério sul. Desculpa. Marca o início do inverno no hemisfério sul e o início do verão no hemisfério norte. Há também dois dias em que ambos os hemisférios são iluminados por períodos iguais. E aí eles recebem o nome de equinócios. Lembra que nós chamamos equidade? Então, equinócio, equinócio, é igual. Então, no mesmo dia, o dia recebe a mesma luz. Mesma quantidade de luz. E nos dois hemisférios, a mesma quantidade de noite. Então, o termo equinócio significa noite igual e marca as datas em que a noite e o dia têm a mesma duração. Os equinócios sinalizam o início da primavera e do outono no hemisfério norte e sul. E as datas dos equinócios terrestres são de 21 de março e 23 de setembro. Então, 21 de março já passou o equinócio. Então, durante sua órbita ao redor do Sol, a Terra terá, com exceção dos dias de equinócio, um dos seus hemisférios mais iluminado e mais aquecido. Enquanto o outro hemisfério estará menos iluminado e menos aquecido. Então, repara aqui, lembrando que não representa o tamanho real dos astos. Até porque está faltando nuvem em volta da Terra, só para ter uma ideia. Então, está aqui no dia 21. Vamos pegar o dia 21 de março que passou aqui. Dia 21 de março, então, ocorreu o equinócio, que era primavera no norte e outono no sul. Agora, dia 21 de junho, o planeta gira nesse sentido, em volta do Sol. Então, está aqui. Agora, dia 21 de junho, nós vamos ter o solstício, que vai ser verão no norte e inverno do sul. Aqui, nós vamos ter o outro equinócio, dia 23 de setembro, que vai ser outono no norte, primavera no sul. E depois, aqui, lá no dia 21 de dezembro, vamos ter o solstício, que no norte será o inverno e no sul será o verão. Certo? Entenderam? Gente, se não entendeu, você pode voltar um pouquinho e rever a explicação, tá? Agora, usando as sombras como guia. Usando sua residência como referência, de qual lado dela o sol aparece todas as manhãs? E de qual lado dela você pode assistir ao pôr do sol? Então, ainda usando a sua residência, a sua casa como referência, você pode dizer que o sol nasce o ano todo no mesmo lugar pela manhã e se põe o ano todo no mesmo lugar ao entardecer? No mesmo lugar, não é para o mesmo lado. Tá? Isso vai ser legal para você usar agora. Nós vamos aprender como é que se usa um guinomongo daqui a pouco, tá? Então, como vimos anteriormente, as observações do céu e das sombras forneceram, né, em tempos antigos, muitas informações sobre o planeta Terra. Uma dessas observações diz respeito ao aparente movimento que o sol faz no céu durante o dia claro. Presta atenção. É o movimento aparente do sol. Nós vamos ver por quê. Esse movimento é usado desde as épocas mais remotas como referência para diversas atividades humanas. A posição do sol no céu pode nos dar a indicação das horas durante o período iluminado e das estações do ano, se a observação for feita ao longo dos 365 dias. Então, nós temos aqui a representação de uma sombra de manhã, ao meio-dia e à tarde. Então, de manhã, o sol está nascendo aqui, fez essa sombra. Ao meio-dia, não tem sombra. A sombra está aqui. Aliás, tem sombra, mas ela está em cima aqui, né, que é ao meio-dia. E de tarde, a sombra já mudou para outro caminho, tá? Então, essa representação do movimento aparente do sol e da sombra projetada por um poste em três momentos diferentes ao longo de um dia é em uma cidade próxima à linha do Equador. Porque isso, como nós vimos, isso muda conforme você vai se afastando do Equador, da linha do Equador e chegando nos polos, tá? Então, ó, a observação desse movimento pode dar a impressão de que o sol se movimenta em torno da terra enquanto a terra permanece parada. Só que não é isso, né? Sabemos, no entanto, que o sol não se movimenta assim e por isso chamamos esse fenômeno de movimento aparente do sol. Mas, se o sol não se movimenta dessa forma no céu, o que ocorre realmente que nos faz ter essa impressão? Então, vamos usar um gnomon para entender esse movimento. O gnomon, ele pode ser usado para descrever o movimento aparente do sol durante o dia. É possível marcar, de hora em hora, por exemplo, o tamanho e a posição das sombras projetadas por ele. Podemos traçar uma linha na direção desta sombra para obter a direção norte-sul da terra e, dessa forma, nos orientar. Então, veja o exemplo da ilustração a seguir aí. Essa ilustração, ela representa um gnomo sendo usado para marcar os pontos cardeais. Então, vamos lá. Pela ilustração, é possível observar que a menor sombra ocorre no mesmo momento em que o sol está no ponto mais alto da sua trajetória no sol. Esse ponto é chamado de zênite solar e nem sempre vai ocorrer ao meio-dia, marcado em seu relógio. Isso acontece porque o eixo de rotação da terra não é exatamente perpendicular à sua órbita de translação, mas sim inclinado em cerca de 23 graus, como nós já vimos. O momento exato em que o sol está mais alto no céu é chamado de meio-dia solar aparente. O meio-dia solar, ele existe em qualquer localização da terra e acontece em horários marcados no relógio diferentes em cada uma delas. Quem vive perto da linha do Equador, ele observa, como nós vimos ali, o caso da sombra do poste, ele observa o sol descrever uma trajetória em que o zênite solar é alto no céu. Já quem habita altas altitudes, ao sul ou ao norte, vê o sol descrever uma trajetória em que o zênite solar é mais baixo e pode ficar próximo ao horizonte em algumas épocas do ano. Então, isso daqui, gente, imagina que o pessoal fazia isso lá na antiguidade, que eles não tinham recurso, não tinha relógio, não tinha celular, não tinha nada disso. Eles observavam. E aí faziam uma coisa simples, como esse gnomo que tem. Você pega numa folha, num papelão, na verdade, se você quiser, você marca, faz um, como está em vermelho aí, uma cruz, marca o norte, sul, leste, oeste, e aí, num lugar aberto, que não tem sombra, você vai pôr essa cartolina, essa cartolina, esse papelão, vai apontar a linha, o norte para o norte, se você apontar o norte para o norte, aí o sul fica para o sul, leste para o leste, oeste para o oeste. E vai colocar um palito de dente ou aquele palito de espetinho de churrasco, você espeta no meio. E você vai observar, quando você acorda, você vai lá, você vai ver uma sombra, você vai, se você quiser ir marcando, faz uma marquinha, para saber onde que, seria legal você fazer uma marquinha, anotar a hora que você observou isso. Lembrando que você não pode girar essa cartolina, ela tem que ficar sempre apontada para o norte, e aí ela não funciona. E se você fizer isso, durante um dia, você já vai ver o resultado. E se você fizer vários dias, no mesmo horário que você observou, no dia anterior, você vai ver que, com o passar do tempo, não é de um dia para o outro, não. Às vezes levaram semanas e até um mês. Você vai ver que ocorrem alterações. Por quê? Por causa do movimento da Terra em volta do Sol, não só da rotação. Tá bom? Então, é isso, gente. Esse foi o texto, um texto legal, sobre o dia e a noite, que agora já lemos. Você pode reler novamente esse texto, ouvir de novo, eu lendo com vocês, e aí responde aquelas questões que eu coloquei lá no começo. Fez no caderno, tira a foto, me manda. Ou, se não tiver como mandar, não tem e-mail, espera que a gente vai ver quando voltarem as aulas presenciais. Tá bom? É isso, gente. Um abraço e até mais. Tira a foto. É isso, gente. Tira a foto.